Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Bru PMA, fazendo mais uma participação no canal do Street. Hoje não é bem uma gameplay. No final do jogo, do Live Strange, apareceu como se fosse uma análise. Eu acho que uma porcentagem do que a gente fez tá certo, tá errado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as escolhas que eu fiz, né? A primeira escolha que eu fiz foi errado. Eu tinha que ter entregado o Nathan. Então... Na segunda escolha eu também fiz errado, 25%. Era pra eu ter confortado a Victoria, não ter tirado sarro dela. Na terceira escolha, eu intervi pra ajudar a Kate. Foi certo. A porcentagem aí tá maior. Na quarta, eu poderia ter saído do esconderijo e ter interveio que não ia dar nenhum problema. Eu só não poderia ter levado a culpa. Mas eu fiquei escondida, então ficou elas por elas. Depois... Você não deixou o Daniel desenhar o retrato. Eu acho que foi a escolha certa. Eu não deveria ter assinado a pedição. Eu não ajudei a Alyssa. Deveria ter ajudado. Eu acho que eu nem lembro disso. Eu e minhas amnésias. Eu apaguei um insulto. Você apagou os insultos a Kate. Fiz certo. Eu não... Eu não reguei sua planta. Nossa, eu nem vi isso, gente. Era pra ter regado a planta. Em algum momento do jogo eu não o vi. Você mexeu... Eu não mexi no teste de gravidez da Dana. Eu tinha mexido, mas depois voltei atrás. Se vocês lembram disso. Você não tocou nas roças da Victoria. Isso eu também não lembro. Você não escreveu no trailer sujo. Ah, poderia ter escrito. Não sabia, mas eu fiz a escolha certa. Você deixou o pássaro morrer. Fiz a escolha certa, mas não sabendo que aí podia ter feito isso. Você quebrou o globo de gelo de Chloe. Ah, é. Isso aqui eu não deveria ter quebrado. E não voltei atrás pra... Pra não ter feito isso, né? Você deixou evidências enquanto mexia nas coisas do David. Será que eu deixei de evidência? Eu não lembro. Mas isso aqui... Foi ruim. Você leu os arquivos do David. Isso foi certo. Estátua dos Amigos. O que que é isso? Estátua do mundo. Estátua dos Amigos. É. Então é isso aí, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. E agora é aguardar aí pro segundo episódio, beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigada por terem assistido. Ter perdido o tempo de vocês pra assistirem essa bobeirinha. Mas achei que era interessante de mostrar isso pra vocês. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal do Street Online BR. Pra ficar por dentro de todas as gameplays. Beijos da Bru. Fui. Tchau. Tchau.